E aí e o grande mal morreu ali no canto e o animal morreu ali no canto e roupa tocou em mim tocou 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 opa 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 me biscando opa senti nas costas cara o aparelho não tá dando sinal de nada cara é você que está aqui próximo aqui e a minha presença te incomoda aqui nesse local se comunica comigo através desse aparelho aqui e mostra uma comunicação comigo através desse aparelho cara eu entrei aqui eu tive um toque no machado e uma alfinetada nas minhas costas e eu vou entrar novamente e olha como é que tá a cama realmente obscuta o aparelho não mostrou nada cara o sentimento que eu tive opa 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 olá pessoal restos de algum animal ali ó se comunica comigo aqui espírito opa bateu na minha mão bateu na minha mão cara bateu na minha mão pessoal vocês tem noção disso não quer a minha presença aqui nesse lugar e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CERTO? O que acontece, pessoal? É um pouco meio complicado de contar a história aqui do local, certo? A CIDADE NO BRASIL 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 TIPÉ Eu só sei que eu me arrepiei aqui só de ter chego no local e começado a me equipar com as roupas, certo? com o machado posicionamento aí de tripé e câmera pra tá fazendo essa abertura pra vocês o meu sentimento, pessoal foi de que eu já estive aqui eu me vi aqui eu nunca estive aqui nesse local, pessoal como isso é possível? eu não sei dizer a vocês mas é um sentimento forte certo? isso que eu não conheço ali bom? vocês já sabem agora a história aqui do local, certo? estou aqui onde é um terreiro terreirão aonde antigamente tem uma árvore ao lado o terreirão tá daqui pra lá pra trás são duas etapas até a casa aonde antigamente as plantações de cafés que eram feitas eles colocavam aqui o café o café esticava o chão pra secar depois juntar cobrir coerceirado e assim ser ensacado pra tá indo a tal lugar pra ser feito a torra e depois moído pra chegar até as indústrias que empacotam e são vendidas pra vocês tá comprando e fervendo o café em casa tomando o café de manhã e na tarde bom, pessoal ó eu agradeço novamente aqui o proprietário foi muito bacana comigo ele falou assim pode ir lá filho sinta-se como se fosse seu cara pessoa falar isso sinta-se como se fosse seu é difícil encontrar pessoas assim eu agradeço muito todos eles a ele e ao filho certo? espero conseguir algo pra vocês aí ok, pessoal? vamos aí com mais um Memória Sobrenatural a casa está aí eu tô arrepiado aqui, cara vocês não tem noção não vou mentir pra vocês garrafas das antigas ainda, hein? rapaz essa daqui gorduchinha aí não mas essa de baixo aqui, pessoal isso era sodinha de antigamente não sei se é do tempo de vocês há uns trinta e sete anos atrás isso aí era sodinha minha sodinha limonada você é louco é a tulha aqui? e a casa aí, pessoal? bom? deixa eu dar uma olhada por aqui eu já dou a volta antes antes de estar entrando isso aqui já era pra mim ter gravado faz muito tempo foi muito difícil ter encontrado o proprietário conseguido certo? é... realmente vai ser bizarro isso aqui, hein? sem dúvida bom? eu trouxe o K2 está aqui comigo eu vou entrar e sentir o local dizem que ninguém tem coragem de vir aqui, pessoal porque o lugar é assombrado certo? eu estou aqui opa, tem outra casa lá ao fundo? ué, disso ele não me falou? e agora? será que seria uma outra casa? qual agora que o rapaz te matou? eu peço licença aqui do local é fechado? só faltava ele não me disse nada eu perguntei sobre entrar só faltava essa não dá tudo escando aí piso antigo coisas antigas é pessoal espero que esse lanche tenha a porta aberta ao fundo aqui porque o comentário que eu tive com ele era de poder entrar tá na cordinha tá certo um poço geralmente essas casas antigas poço assim, pessoal deixa eu olhar aqui ao redor e ao teto pra ter um mal peçonhento aí tô me sentindo um pouco zonzo aqui, hein pessoal sério, o contato que eu estou tendo aqui que o lugar é assombrado ninguém tem coragem de vir e eu estou sentindo um pouco tonto nesse momento é o que eu posso estar passando pra vocês certo? tinha alguma coisa lá dentro porque eu tô mexendo aqui a lanterna e se fosse ali na janela, ó vou tentar virar um pouco, ó se fosse as lanternas teria refletido de novo ah, talvez ah, sim olha lá, ó eu achei que tinha visto algo já de cara aqui, pessoal bom, enfim tem uma casa lá no fundo que eu não tinha noção que teria aquela casa lá um limoeiro ali aqui bem baixinho nessa parte aqui, deixa eu ver opa, é um banheiro certo? ok você chega num lugar assombrado desse, pessoal a principal coisa que você sente além dessa tontura que eu tive é o sentimento que algo pode estar atrás de você em qualquer momento esse é o problema você vai abrir uma porta dessa aqui às vezes pode estar atrás de você te observando bom vamos lá eu peço licença aqui do local ué peço licença aqui do local o que é essa alimentação aqui de animal? alimentação aqui pra animal será que tem um cachorro aqui dentro? o que é esse wherever? é o que é esse worldview? que tá doeendo? é a mamãe da Sala 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 de Taba's e Ronaldo. tá bom agora eu entendi bom vou fazer o seguinte pessoal ele me informou sobre isso então o que que eu vou fazer eu vou gostar essa porta certo para que nenhum animal saia daqui ok a minha nossa e realmente é um lugar sinistro cara é isso que eu posso dizer a vocês tô arrepiado isso aí sem dúvida certo porque o senhor foi morto aqui dentro o neto dele também opa algo tocou no meu algo tocou aqui pessoal eu vou tentar afastar algo tocou aqui ó aqui eu tive sentimento aqui certo eu tô arrepiado em um cordão de prata e você pode ter certeza que é uma conexão mais forte com isso cara e aqui tá sendo o lugar mais bizarro que eu estou sentindo dessa casa aqui ó e esse quadro que parece me olhar a minha nossa e aqui olha aqui tem óleos no prato da mesma forma dos olhos lá em cima olhos no prato cara que obscuro ah aqui deve ser a foto do lugar opa escutei algo existe uma presença aqui nesse local ah isso se comunique comigo então tô inteiro arrepiado vocês não tem noção rapaz será que é ele aqui olha aí ó existe uma vou perguntar novamente existe uma presença aqui nesse local que se comunique comigo nesse momento o meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares cantos como esse e se comunique comigo que aqui no local minha cabeça tá bem bastante tá pessoal é o que eu tenho a dizer vocês aí eu tô escutando tem alguma coisa já se comunicando aqui vocês podem ter certeza deixa eu ver o que é isso aqui é um espelho virado pra parede olha isso ó um espelho virado pra parede talvez pode ser pra não refletir algo ou talvez espantar algo o espelho está virado pra parede mas agora não tá mais vou clarear atrás de mim existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento tô clareando atrás de mim pessoal do jeito que eu tô segurando a lanterna certo tô fazendo isso aqui ó apareça aqui pra mim se comunique comigo a tua presença ainda está aqui neste local eu vou entrar naquele quarto lá porque foi lá que eu tive um sentimento forte deixa eu ver como é que tá essa gravação aqui pessoal vê se não tá reluzindo demais na parede humm tá reluzindo bom deixa eu abaixar um pouco aqui a qualidade da da força da lanterna mas mesmo assim ela pisca não tem jeito teria que ser assim ó vamos pôr luz ligando o aparelho aqui agora existe uma presença aqui neste local que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho se comunique comigo aqui não tenha medo de se aproximar de mim estranho o sentimento que eu tive aqui que eu não tinha entrado nesse quarto e eu entrei olha aqui ó foi isso aqui que eu filmei cara não você esteja em outro lugar igual tem algo aqui que está entrando em comunicação comigo pessoal isso vocês podem ter certeza mas está tentando me confundir com algo aqui porque eu fiquei zonzo lá fora eu fiquei zonzo tonto lá fora zonzo algum animal morreu ali no canto algum animal morreu ali no canto opa, tocou em mim tocou, tocou, tocou opa, opa, opa está me briscando opa, sentindo as costas cara, o aparelho não está dando sinal de nada cara é você que está aqui próximo aqui? a minha presença te incomoda aqui nesse local? se comunica comigo através desse aparelho aqui? mostra uma comunicação comigo através desse aparelho cara, eu entrei aqui eu tive um toque no machado e uma alfinetada nas minhas costas eu vou entrar novamente olha como é que está a cama realmente escuta o aparelho não mostrou nada cara, o sentimento que eu tive opa, 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 opa olha lá pessoal restos de algum animal ali se comunique comigo aqui espírito opa bateu na minha mão bateu na minha mão cara bateu na minha mão pessoal vocês tem noção disso cara bateu na minha mão cara vós não quer a minha presença aqui nesse lugar? meia nossa cara o aparelho foi derrubado aqui na minha mão pessoal vocês tem noção cara e olha lá olha o aparelho cara, é impressionante opa, quem é que está aqui? quem é que está aqui próximo a mim? ai minha nossa se comunique comigo aqui espírito opa, 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 opa minha nossa cara olha isso o jeito que abriu essa porta cara e aí e aí Opa, 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 opa Minha nossa, cara Olha que sujeito que abriu essa porta, cara Minha nossa Opa Minha nossa Olha isso, olha isso Olha isso, cara Olha isso, cara, impressionante Impressionante, cara Se comunica comigo aqui, espirota Olha aqui, olha aqui, cara Cara de céu Olha aqui, olha aqui, olha aqui... E minha cabeça está doendo bastante pessoal, opa, e minha cabeça está doendo bastante. Olha minha nossa. Cara do céu, você é louco. Vocês tem noção disso? Olha isso aqui. Olha isso. Que impressionante. Quem é que está aqui? Não quer a minha presença? Diga algo para mim aqui espírito. Opa, 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 opa. Minha nossa cara. Olha isso, olha isso pessoal. É impressionante ou não é? Olha isso cara. Hã? Cara, é assustador. Ai minha nossa. E tem uma foto ali dentro cara. Como se estivesse querendo mostrar algo pessoal. Tem uma foto, como se estivesse querendo mostrar algo. Opa, olha isso, olha isso, olha isso. Minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante. É impressionante pessoal. É impressionante cara. Ai cara, minha cabeça está doendo bastante. Minha cabeça está doendo bastante pessoal. É assustador. É assustador cara. Tava aqui. Tava ao meu lado, tava ao meu lado, tava ao meu lado. Tava ao meu lado cara. Ah. 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 Cara, eu tô tonto. Eu tô zonzo. Eu tô zonzo. Aqui no lugar, cara. Vocês vão ter noção pessoal. Eu preciso encostar aqui. Eu preciso encostar. Cara, eu tô zonzo. Eu tô zonzo, cara. Que tontura que me deu aqui agora. Cara, é impressionante pessoal. Ah, minha nossa. Ah. 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 É isso, minha nossa. Que tontura. É isso. É isso. Quem é esse daqui próximo de mim? É isso. Mãe do céu, cara. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Cara, olha. Olha o espelho. Olha o espelho. Olha o espelho, cara. Tá do lado. De novo, pode lá. Ai, minha nossa. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Pessoal, que eu vou ver ali, ó. Que eu vou ver ali, pessoal. Ai. Ah. 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 Cara do céu. Ah, minha nossa. Ah. 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 Cara, que cheiro horrível que veio na minha boca. Cara, que cheiro horrível que veio na minha boca, cara. Vocês não tem noção, cara. Que odor forte. Que tensão, outra casa aqui, pessoal. Ah. Eu vou estar me aproximando aqui pro local. Eu não sei se eu consigo entrar, cara. Eu não sei se tá aberto. Eu não sei se eu consigo entrar, cara. Eu não sei se eu consigo entrar, cara. Pelo jeito a mesa já tá tombada aqui, cara. Peço licença aqui pro local. Cara do céu, que obscuro. Cara, minha garganta tá seco. Cara, eu tô com o corpo exausto Eu tô com o corpo exausto, pessoal Minha cabeça tá doendo bastante Minha cabeça tá doendo bastante Eu vou tá encerrando a filmagem Eu volto pra fazer uma outra filmagem melhor aqui no local Parece que não quer nem fechar, cara Você é louco? Ai, minha nossa Oba É bizarro, não é? Você é louco? Ainda tem ali a tulha Minha nossa Eu tô finalizando o vídeo, ok, pessoal? Pra mim, viu, cara? A cabeça doendo bastante O tanto que eu senti O tanto que eu fiquei confuso dentro desse lugar, cara É uma casa, cara Com os quartos Como você fica confuso? Não é uma mansão Onde você entra e se perde, cara Ou fica confuso, ou sei lá Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal O que eu senti aqui dentro A tontura que eu senti aqui dentro Foi muito forte E o que eu tô sentindo aqui também Olha aqui, ó O jeito que fica, cara O jeito Você acha que é fácil? Pra mim deu Pra mim deu Eu volto aqui, retorno Trago o gravador Mas eu Você é louco, pra mim deu Até a próxima Com mais uma Memória Sobrenatural Você é louco Se inscrever E aí 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 Eles façam o amor, não contam mais Alimentos eram procuras que ficaram pra trás Desigualdade, corrupção Corrupção de paz, de adaptação Vossos ocorrerão, eles darão Pega em braços, todos querem o chão Alimentos temo na escuridão Outros terão sem explicação Há umas horas, penso em você Se o amor é mais forte do que posso fazer Alimentos temo na escuridão Vossos estados, portas, fecham arrasos Para baixo de uma apriação Alimentos temo na escuridão Vossos estados, portas, fecham arrasos Para baixo de uma apriação Vossos estados, portas, fecham arrasos 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 Vossos estados, portas, fecham arrasos